Dá uma olhada nisso aqui, as minas da Braskem em Maceió estão afundando um pedaço da cidade e para um conselheiro da empresa parece que não houve tragédia. Quem traz informações e detalhes sobre esse assunto é Adi Ferrer, aqui no Plantão do Meteoro. Quer dizer que os caras estão afundando uma cidade e o melhor conselho que o conselheiro poderia dar é que não houve tragédia, foi isso Adi? Mais ou menos, ele postou no LinkedIn, o nome dele é João Paulo Nogueira Batista, postou no LinkedIn que a dita tragédia de Maceió em termos de vidas perdidas não existiu, graças a Deus não morreu ninguém. Bota aí no ar a postagem dele. Vamos ver. Entendendo perfeitamente a dimensão dos acontecimentos e seus impactos diretos nas pessoas, podemos comemorar que em termos de vidas perdidas a tragédia não existiu, graças a Deus não morreu ninguém. A ação coordenada de todos e a liderança da Braskem evitaram a tragédia, não perdemos uma vida. Estamos desde o início engajados em mitigar ao máximo a dor e os problemas vividos pelos moradores da região. Orguloso de pertencer ao conselho de administração que liderou todo esse processo. Pois é, hoje ele foi de novo para o LinkedIn e postou desculpas, pede desculpas pela postagem que ele fez no dia 27, no qual eu expresso opinião sobre o que vem acontecendo naquela capital. Longe de ser meu objetivo, o comentário deu a entender que não sou sensível ao impacto social. Sou sim e muito. Não só a esse ponto que é fundamental, mas também as questões vivenciadas pela cidade como um todo. Quis enfatizar que graças à pronta mobilização das autoridades e todas as ações preventivas somadas pela Braskem, com prioridade para a segurança das pessoas, vidas foram preservadas. Reitero aqui que minha opinião foi de caráter certamente pessoal, não refletindo a visão da Braskem. Bom, o desastre ambiental causado pela extração de salgema, ele é além de ambiental, tudo bem? Não perderam vidas, ele é extremamente social, afetou aí 40 mil pessoas, são 14 mil imóveis desocupados, tá? Eu trouxe um vídeo até para a gente relembrar essas imagens do cemitério de coisas, sabe? De uma cidade inteira fantasma, que virou praticamente esses bairros que tiveram que ser interditados, porque não tinha segurança para as pessoas morarem ali. Vamos lá. O que o povo brasileiro sabe lá fora é que 53 mil pessoas estão sendo prejudicadas por um afundamento, mas não diz o motivo. Toda empresa só tem um objetivo, crescer e multiplicar. É um crime que se arrasta há 44 anos, mas que ele, na verdade, se apresenta a partir do dia 15 de fevereiro de 2018, com uma forte chuva que houve aqui. Quando, no dia 3 de março, houve um abalo sísmico, e aí sim, as rachaduras se evidenciaram com muito mais significância. Acha-se que é problema geológico. Sim, é um problema geológico, mas induzido pelo homem, induzido pela extração mineral de sal aqui no bairro do Mutante. Eu fui censurado. A lagoas tem umas coisas que nenhuma terra tem. Esse é um trailer de um documentário muito interessante para quem quiser assistir e saber exatamente o que está acontecendo. Eu trouxe ele porque ali tem relatos das pessoas que moram ali, que são realmente afetadas por isso. Beleza, não morreram, mas agora não tem onde morar. Então, o que fazer? Toda construção de uma vida vai para o ralo pela irresponsabilidade de uma empresa. Então, acho que o conselheiro da Braskem, pelo cargo que tem, deveria tomar um pouquinho de cuidado na forma como vai falar sobre isso. Porque peixes morreram também ali e a gente não sabe como é que foi o grau do desastre ambiental que eles causaram ali naquela região. Então, não é só também essa questão, né? O desastre social também tem que entrar na conta, né? Então, a gente está falando aí de 40 mil pessoas ao todo, sei lá, 14 mil imóveis desocupados. E na imagem ali deu para a gente ter uma dimensão de qual que é essa problemática, né? Aqui vivia uma família. Então, ali, junto com isso, afundam-se lembranças, né? Se deixam lembranças, se deixam heranças, se deixam trabalhos de vida inteira, né? Para trás, né? E dá para ver, né? Dá para sentir, só de ver os imóveis ali abandonados, dá para sentir essa tristeza, né? Esse vazio, enfim. E tudo isso, enfim, né? Ali foi dito, né? No trailer do documentário, né? Que as empresas têm um intuito só, né? Que é crescer e se multiplicar. Que é crescer e dominar. Que é cada vez tirar mais, né? Então, enfim, esse caso da Braskem aí, ele ainda vai ter desdobramentos complicados, né, Ad? Ainda vai, ainda tem... Eles ainda têm que responder na justiça, né? Mas, a princípio, assim, o que a gente está vendo é uma impunidade. Como sempre em todos os desastres ambientais que a gente vê nesse país, né? Mas demora, né? Demora, demora muito para resolver a situação. É, e aí a gente está muito mal acostumado também, né? Porque daí chega um conselheiro da Braskem e faz isso. Olha esse desastre ambiental, social e tudo mais, causado pela Braskem em Maceió. E compara com o desastre de Mariana, com Brumadinho e tudo mais. E pensa, nossa, mas o nosso é bem menor. Nossa tragédia é bem menor. Enfim, a gente também tem parâmetros absurdos, né? De tragédias ambientais. E que fazem com que... Parece que... Ah, são só 40 mil pessoas. É só lá em Maceió o problema, entendeu? Parece que não tem... Que os impactos são diminuídos até pela nossa insensibilidade. Pela nossa insensibilidade depois de apanhar tanto ambientalmente falando, né? Também. Não apenas isso. O pessoal acha que perder a sua casa, perder o seu terreirinho ali, é muito pouco. Ah, pelo menos não morri. Ok, pelo menos não morreu. Mas ali tem pessoas que talvez nunca mais vão conseguir uma casa própria. Porque aquela casa era deles há décadas. Era da família há décadas. A gente tem que pensar por esse lado também. E ali é um povo mais pobre. Não é gente rica que pode comprar uma casa assim, né? Como a própria ministra das questões raciais falou. É racismo ambiental. Ali realmente é racismo ambiental na veia. Porque é bem mais focado fora da cidade. Fora daquele centrão e da parte turística. Que também é o que chama a atenção. O que mais roda economicamente. Ali tá protegido. São essas pessoas que têm a sua vida impactada, sabe? Então, e o único jeito da gente fazer essas pessoas serem ouvidas é... Enfim, além de ajudar na divulgação de materiais como esse. É também cobrar consequências aí, responsabilizações para essas empresas. Que, bem, enfim. O lucro é estratosférico, né? Quem sabe por isso a perda de 14 mil imóveis para eles não seja tanto. Mas, enfim. O Plantão do Meteoro deixa aqui sua solidariedade para os bairros do Pinheiro, Mutange, Bebedouro, Bom Parto e Farol. Lá em Maceió e também os seus arredores ali. Tamo junto. Valeu, Adi. Muito obrigado pelas informações. A gente volta seguindo esse caso da Braskem aqui em Mais Oportunidades no Plantão. Se quiser dizer mais alguma coisa, tá aí, aberta a oportunidade. Tamo junto? Tamo junto. Valeu, galera. Valeu. Esse foi mais um Plantão do Meteoro. Siga nós outros. Seja membro do canal. E também, prestigie a nossa ficha técnica. Toda essa galera deixa o Meteoro de pé. Valeu? Tchau. Tchau.